O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Fica um fio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Teste divino merece um e no seu corpo O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define A sensação de perigo nos define A sensação de perigo nos define, a sensação de perigo nos define Find our treasure in the light of the sun And show the whole world who we are You want to help? Use us So cool So don't look at that Yeah So don't look at that So don't look at that